Pessoal, saíram algumas informações sobre o Real Digital, a CDBC brasileira. Algumas informações assustadoras, meu amigo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por EduCWB, Hardrill e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de a gente falar sobre esse assunto, vamos esclarecer o que é uma CBDC, o que é uma moeda digital de banco central. Porque isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia ainda não estão acostumadas a ver, mas é uma tendência mundial que está acontecendo e você pode ter certeza. Você vai ficar sabendo o que é muito em breve porque você vai ter que mexer com isso. Então é importante entender. Qual que é a ideia do Real Digital ou de moeda CBDC de forma geral? É uma moeda que só existe em modo digital. Ela não existe, não tem papel físico dela. Só tem no banco. Quando você vai transferir para uma conta, você passa via Pix ou faz uma transferência qualquer. O fato é que você não tem como imprimir, ter notas daquela moeda. E você tem carteiras que você pode ter no seu celular ou em instituições específicas. Então, hoje em dia, você só tem conta em banco. Então as pessoas que não têm conta em banco teriam dificuldades de comprar e vender as coisas, porque como é que elas teriam essa moeda digital, né? Lembra? Se você que tem conta em banco faz um negócio com alguém que também tem conta em banco, não tem problema. Transfere da sua conta para a conta da pessoa ou vice-versa, conforme for o negócio. Não tem problema. Mas e como é que você compra alguma coisa de alguém que não tem conta em banco? Simples assim. Você tem uma conta no celular, tipo um PicPay ou alguma coisa do gênero, um PayPal ou alguma coisa assim. Ou seja, vai ter essa possibilidade de carteiras digitais com essa moeda do real digital. Então a ideia toda é essa. Você ter uma moeda que só existe digitalmente. Agora, qual que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que, evidentemente, o Banco Central tem acesso a todas as moedas. Isso tudo, no final das contas, é controlado por um computador lá no Banco Central. Muita gente fala em CBDCs, em real digital, como se fosse uma espécie de Bitcoin do Estado brasileiro, do Brasil. Não. Não tem nada a ver com Bitcoin. Aliás, é o exato oposto do Bitcoin. É o contrário. É uma moeda totalmente em controle do governo. É o contrário do real hoje. Porque o real hoje, bem ou mal, você pode sacar esse dinheiro e uma vez que você tem a nota na mão, o governo não tem como rastrear isso. Não tem como saber se você tem, se você não tem, se você passou essa nota pra outra pessoa. Quando o dinheiro fica todo digital, o governo sabe de tudo. Pra quem que foi, de quem que foi, pra onde é que foi, o que você comprou, o que você deixou de comprar. Enfim, é uma perda de privacidade enorme. Sem contar outros problemas arriscados. Você tem uma dívida de imposto com o governo, o governo vai lá e tira da sua conta, meu amigo. Pronto, acabou. Ele já faz isso. Você sabe hoje, né? Ele já tira o dinheiro da sua conta imediatamente, a hora que ele quiser, se ele achar que você tá devendo dinheiro pra ele. Já tem lá o sistema todo pronto pra isso. Mas, o que que acontece? Nós, empresários falidos, eu sou um caso desse, o que acontece nesse caso é que você nunca deixa dinheiro na conta do banco. Você não pode fazer isso. Você precisa comer, né? Você precisa bancar as despesas da sua casa. Então, quando cai algum dinheiro na minha conta, eu saco imediatamente tudo e pronto. E é assim que vive um monte de gente do Brasil. Muito mais gente do que você imagina, justamente porque o governo pode ir lá na conta sua e tirar o dinheiro lá do banco. Imagina quando não existir dinheiro físico, não existir nota, tiver tudo lá no banco. Você não tem essa proteção, né? Enfim, é um inferno completo o CBDC. Mas agora a gente tem algumas informações sobre isso daí. E é importante a gente saber por quê. Porque vai acontecer, gente. Vai acontecer. Esquece. Já estão fazendo na China, já tem planos em todos os países do mundo. Para o governo isso é muito bom. Pra ele é muito positivo. Então, eles vão fazer. E num primeiro momento, eles nem vão correr muito atrás de você, não. Pode ter certeza. Eles primeiro vão implementar o sistema, vão deixar funcionar, pra depois enfiar no seu cu, só mais ali na frente um pouquinho. Aí que eles vão carcar você com toda vontade. Mas pode ter certeza e você vai fazer parte dessa experiência nos próximos anos, né? Então, estava previsto que o Real Digital iria entrar em testes este ano ainda, de 2022. Mas agora o Banco Central anunciou que isso foi postergado para o ano que vem, para 2023. Então, não teremos isso esse ano, felizmente. Mas, como eu falei, é inevitável. Em algum momento vai acontecer. E como é que funciona esse Real Digital? Como eu falei, é uma outra moeda, tá? Você vai ter o Real normal, vai continuar como é hoje. E vai ter uma outra moeda chamada Real Digital. Então, você pode comprar reais digitais com o Real normal. Pode comprar Real normal com o Real digital. Vai ter um mercado ali, coisa e tal. Então, aí cada um decide qual moeda que prefere para si e coisa e tal, né? Só que, como eu falei, o Real Digital tem um monte de problemas, né? Por exemplo, olha só uma novidade que eles anunciaram aqui. O Real Digital terá travas contra a crise. Hum, imagina que o governo está em crise e daí você quer comprar dólar com o seu Real Digital ou quer comprar reais com o seu Real Digital. O governo pode virar para você e falar, não, 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 não pode. A gente está numa crise. Foi mal. Está travado o seu dinheiro. Que coisa legal, né? Que coisa bacana isso. Lá na China, eles têm algumas experiências ainda piores que isso. Eles têm experiências do tipo, dinheiro com data marcada. Tipo, você recebe uma grana, um salário, e você tem que gastar aquele dinheiro num período tal. Se você não gastar naquele período, você perde o dinheiro. Olha que maravilha. Tem um monte de coisa desse tipo aqui na coisa. Circuit Breaker. Se muita gente começar a comprar ou a vender Real Digital, acabou. Não pode comprar, não pode mais vender. Limites de saque. Você não vai poder transformar o seu Real Digital em Real Normal ou em dólar ou em outra moeda, porque é um limite de saque. Você não pode sacar da sua conta. Olha só que coisa, né? Circuit Breaker para evitar a corrida bancária. É, meu amigo, vai ser divertido esse Real Digital, né? Pode ter certeza. Ele já tem ali dentro dele um plano Collor, um plano Sarney, um plano Cruzado. Tudo ali embutido. É só o pessoal do governo gerar o botão ali e pronto. Olha que maravilha, né? No final das contas, o que eu vejo nisso daqui é uma enorme propaganda do governo a favor do Bitcoin, né? Falando que, olha só, pelo amor de Deus. Porque, na verdade, o Bitcoin funciona muito parecido com o Real Digital, né? Veja, é o que eu falo. São coisas totalmente diferentes, até opostas, porque a grande vantagem do Bitcoin é justamente ele não estar sujeito a essa intervenção governamental. Ao contrário do governo, ao contrário do Real Digital, o Bitcoin não tem nenhuma dessas limitações. E aí, ou seja, é bem diferente. O objetivo do Bitcoin é justamente ser isento de governo. Por quê? A visão é que, no final das contas, se tiver na mão de um político, o político vai fazer merda uma hora. E é o que a gente vê na história do Brasil. Ao longo da história do Brasil, o Real foi desvalorizado inúmeras vezes. Por quê? Porque o político rapidamente acha que a melhor saída é desvalorizar a moeda, ferra a população, ferra todo mundo, mas ajuda o governo. Então, fazem isso o tempo todo. Fazem menos hoje em dia do que faziam no passado, é verdade. Mas ainda fazem muitas vezes isso e nada garante a gente, nada salva a gente de daqui a alguns anos entrar, sei lá, um maluco do Ciro Gomes na presidência. Imagina, começar a imprimir dinheiro loucamente. Ou mesmo o Lula, né? O Lula falou também que, ah, não, esse negócio aqui não pode imprimir dinheiro é besteira. Teto de gastos é besteira. Vamos torrar dinheiro. Tá vendo? Basta entrar um maluco desses no governo e o valor do real vai a zero. Então, no final das contas, o Bitcoin é justamente pra ajudar nesses aspectos, né? Pra você ter a independência da política, né? O seu dinheiro ficar longe da política. Então, no final das contas, o que eles estão mostrando aqui é, é muito melhor ter o Bitcoin, porque o Bitcoin faz tudo que o Real Digital faz. Você tem a Lightning Network pra transferir, pra fazer compras baratinhas, compras de pouca quantidade. Você tem as carteiras, você tem tudo direitinho, já todo um ecossistema testado, funcionando, tudo 100%, muito melhor do que o Real Digital, sem nenhuma ligação com o governo. E a grande vantagem do Real Digital vai ser essa, vai ensinar as pessoas a usar Bitcoin, porque ele funciona muito parecido. É a mesma coisa do Pix. O Pix, na verdade, já é uma espécie de preparação para o Real Digital, né? Porque, lembra, você não vai ter mais dinheiro. Então, como é que você faz compras pequenas? Como é que você transfere dinheiro em quantidade pequenininha? É aí que entra o Pix. O Pix veio resolver exatamente esse problema, né? Porque o TED e o DOC, você tem taxa. Então, quando você transfere uma... você não vai transferir 50 centavos via TED no seu banco, porque, pô, não dá, né? Você vai pagar 10 reais só de taxa pra passar 50 centavos. No Pix, você passa sem problema algum. É justamente uma preparação para o Real Digital, porque aí qualquer coisinha que você comprar, até uma balinha que você comprar na padaria, você vai pagar com um Pix, uma transferência tipo Pix, né? E o Pix é igualzinho como você transfere com o Bitcoin. É a mesma coisa. Aparece um QR Code, você aponta o celular com QR Code pra lá e faz a transferência. E é rapidinho e funciona muito bem. Enfim, é um pesadelo completo esse Real Digital. Meu amigo, o que ele está descrevendo aqui é realmente limitar saques diários, agendamento prévio para a conversão de depósitos em moeda digital. Repara, o que ele está chamando de saque aqui não é saque em dinheiro, porque não existe o Real Digital em dinheiro. Ele é só digital. O que você pode fazer é converter ele para o Real em dinheiro, que é uma outra moeda, seria o Real atual, que vai continuar existindo, é outra moeda no final das contas. Enfim, eu acho isso aqui uma coisa bastante preocupante. Eles falam assim, não, que isso é a mesma coisa que criptomoeda, não sei o que lá. Não, não é a mesma coisa. É totalmente diferente de criptomoeda. Pode até usar um mecanismo ou outro de criptomoeda, de criptografia, de assinatura digital e coisa e tal, mas o propósito é diametralmente oposto. Enquanto a criptomoeda, o objetivo é tirar o dinheiro das mãos do governo, no CDBDC, na moeda digital de Banco Central, é o objetivo ao contrário, é colocar todo o dinheiro sob controle minucioso do governo. Então, tomem muito cuidado, porque é o que a gente está vendo acontecer. O Pix, todo mundo está usando. Eu uso o Pix também, funciona muito bem. Realmente é muito cômodo, as pessoas acabam usando. Quando lançarem o real digital, muita gente vai querer também comprar o real digital e coisa e tal. Provavelmente o governo vai fazer uma brincadeirinha de escassez para fazer o valor dele subir em relação ao real normal, para as pessoas incentivarem a comprar o real digital e coisa e tal. Mas pode ter certeza, meu amigo, isso tudo é brincadeira. Por quê? Porque o governo pode aumentar a quantidade de real o tempo todo. Eles falam aqui que tem até alguns problemas com relação, por exemplo, ao governo e com relação a bancos, porque no final das contas o banco pode falir. Aliás, você sabe disso. Quando você está com dinheiro depositado no banco, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco. O banco se compromete a devolver para você, a te pagar a hora que você quiser. Mas o dinheiro é do banco. Se o banco quebrar, se o banco falir, é um abraço para o seu dinheiro. Você não vai rever isso, não. Eu acho que tem um limite de seguro automático que o governo faz, até 20 mil reais, alguma coisa assim. Mas fora isso, um valor um pouquinho maior, já era. Um abraço. Nunca mais você vê esse dinheiro. Já aconteceu no Brasil isso, tá? De banco falir e as pessoas ficarem sem a grana. Então, o que vai acontecer nesse caso? É a mesma situação. No real digital, eles falam aqui que não tem problema. Porque o governo não tem risco. Ele pode imprimir dinheiro à vontade. É, realmente, não tem risco. Ele pode imprimir dinheiro à vontade. Só que o que acontece? Se o governo imprimir dinheiro à vontade, exatamente o que acontece é a inflação. Esse é o grande problema da coisa. Enfim, isso daqui é aquele tipo de pesadelo que a gente vê que, olha só, não vai ter jeito. Vai acontecer. Pode se preparando. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada. Eu estou comprando Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.